Bem-vindos de volta a Vão Jogar Final Fantasy XI Ok, agora eu vou mostrar o começo das missões de Rise of Zillar Que disparam quando você derrota o Senhor Sombrio E quando entra em Norg Norg eu já visitei muito tempo atrás Nas missões de Rapsodias de Vanandiel Que é inclusive o que eu vim fazer aqui Mas acaba se confundindo uma coisa com a outra Então no próximo vídeo Que eu vou mostrar o andamento da missão de Rapsodias de Vanandiel Aí aqui vai ter uma cena Espera aí amiga Isso aqui não é um café, que negócio você tem aqui? Ah, você finalmente chegou Luciris Lion? A missão se chama Bem-vindos a Norg Você não vai ter que se preocupar com Luciris Ela é ok De todo modo, eu achei que vocês Recebiam Aventureiros Entendido Bom Pra começar eu deveria Recepcioná-la a Norg No entanto Por mais que eu queira Sentar e conversar sobre os velhos tempos E uma garrafa de 813 Hollenberry Devemos primeiro encarar nossos novos problemas com Cam Lanau Quer dizer que você não lembra o que aconteceu no Castelo Zival? Aí teremos um flashback Luciris? Você tá bem Luciris? Ok Tudo começou com uma pedra Ou assim a lenda diz Em eras passadas Uma joia senciente De enorme Enorme e bela Baniu a escuridão Suas muitas cores encheram o mundo Com vida E trouxe Quatro E trouxe poderosos deuses Banhados naquela luz O mundo entrou em uma era de Benção Até que Depois de um tempo Os deuses Cairam no sono Esse mundo era chamado de Vanagel A lenda continua Da mais profunda Da mais escura profundeza Da terra O Guerreiro do Cristal Se ergueu Você lembra? Sim Eu sei Teremos um pessoal com cara assustadora Já vou avisar Esse jogo tem pessoalzinho com cara assustador Próximo vídeo também teremos Halgrim É bom ter você de volta Como foi? Como você sabe Isso aqui já É flashback Exato Do que vimos Há dois vídeos atrás Eu me deixei ser preso Pela Pelo escuro abismo Tal O povo é capaz De gentileza Além dos anjos Ainda assim Cometemos Pecados Que colocam os demônios Em vergonha Os demônios Nós ficamos Precariamente Na beira Da escuridão E da luz E quando caímos Somos recebidos Por mais Apenas por loucura E caos E assim eu caí Ok Isso já vimos Hum Esse aqui é o Duque de Jeuno E o seu Filho Sobrinho Sei lá Kanlanau Bem interessante Show que você Colocou Que você fez Eu não sei Poderia ser um pouquinho Mais excitante O Gauka Os Gaukas nunca Podem fazer nada Certo O Orquiduque de Jeuno E... O que vocês estão fazendo aqui? Viemos Colher a planta A semente Que colhemos Que plantamos Vocês fizeram Seu dever muito bem É... Por mais ignorante Que sejam Eu posso ver Que ainda temos Mais limpeza Para fazer Mas isso não será Um problema O que vocês Vão fazer? Dê respostas Escute atentamente Sua pobre desculpa De... Ser senciente A linha cristal Vai logo Ser... Ressurrei... Revivida E o portão dos deuses Se abrirá É... É aí Que a verdadeira Lenda de Vanendial Será renascida Eterno paraíso A terra dos deuses O sonho Que nós Zillard É... Temos... Por 10 mil anos Se apresse a se tornar Verdade Zillard Você... Não pode ser A sensibilização Pereceu Milhares de anos atrás A grande maldição Vai devorar A bela terra De Vanendial O antigo selo Será quebrado Despertando Pesadelos De eras passadas O sangue De inocentes Vai banhar A terra E o mundo Será... Cairá Em medo E desespero Ha! Galca Humanos Feras Nenhuma vida Nesse planeta Tem propósito Ou significado Como eu disse antes Não vamos Entregar Vanendial Para ninguém Esse é o nosso mundo Ok Sim Eu não mais sinto As impurezas Que estavam Bloqueando o poder Que está Profundamente De Vanendial O ruído O ruído Se foi Simplesmente derrotando Ele 20 anos atrás Não silenciou O ruído Nós Corremos no nada Esbarramos em nada Sei lá Fomos incapazes De soltá-lo Do cristal Com o nosso poder Sozinho No entanto Com o mantendo Dos contos Tínhamos que era necessário Mas Não há necessidade De ir mais detalhes Daqui Espere Eu posso ouvi-los Eu posso ouvir As cinco forças vitais Eu posso ouvi-los Se aproximando Servos do cristal Mas Uma brilhante estrela Brilha Pelas Nuvens da noite Deve ser uma imagem Muito bonita E assim Logo Ecoa Claro E assim Uma canção Ecoa Clara Além do rugido Das bestas Nós Não temos Nós nos apegamos A uma esperança Nesses No mais escuro Dos tempos Esse mundo Não é nada A não ser um túmulo E vocês são As Os urbus Não é urbu Mas é outro tipo de ave Que está no corpo Podre É hora de colocarmos O fim Vanejal Como é agora No escute Nós cantamos A canção de esperança E seu Reque Que eles virão Com a sabedoria De eras E a força de milhares Para Nos tirar dessa Maldição Nós esperamos O despertar Dos guerreiros do cristal Venham Guerreiros do cristal E limpem Esse mundo Da sujeira Que Toma Esse mundo Ok Cinco cristais Geralmente Os guerreiros do cristal São quatro Mas isso são os heróis Esses aqui Vocês podem ver Pela cara Não são Exatamente heróis Eu não sei Como é que é a história De Zealor Mas eles não Parecem ser Boa notícia Olha a cara Desse sujeito Você quer mostrar Que alguém é mau Ou você Escurece o rosto Ou você torna Pálido O rosto Guerreiros do cristal Curiosamente As duas Coisas Funcionam Ou você Deixa Muito branco Ou você Escurece Talvez O rosto Vermelho Também Funciona melhor Vermelho 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 Também é uma cor Associada ao mal Em algumas culturas Adeus Vermes Baixos Sora Chegou Esse é o começo Do fim Acabe com eles Guerreiros do cristal Aí vimos uma coisa Meio sem contexto Dois vídeos atrás No final da missão Cinco dois E agora Teremos uma ideia Melhor Zeig Vocês sabem Não subestime eles Seu poder é imensurável Out Acertou a gente Não Luceres Ok Realmente O pessoal é feio Pare Você Tem que ser louco Para ficar aqui Mais tempo Temos que dar o fora daqui Lion Ok Acertaram o Zeig Ou Talvez não Assim como Cornélia Protegeu Hal Green Hal Green Protegeu Zeig Oh Não 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 você não Sei lá Hal Green Eu Posso ainda extrair energia Dessa terra Se eu puder concentrar Uma última vez É Isso pode Atrasá-los Hal Green Não é salvação para mim O Hal Green Que você uma vez conheceu Se foi para sempre Não espero perdão pelo que eu fiz Mas Não deixe eles Terem Vanagel Agora vá Com isso fugimos Venha por aqui Depressa Isso aqui a gente já viu também No final da Missão 5.2 Mas não Essa parte aqui O Hal Green E os Guerreiros do Cristal Alguém não precisa ser um profeta Para ver o resultado Dessa batalha No entanto Eu não temo a morte Aí ele vai se transformar No seu sobrinho Momento Darth Vader Mas contra 5 Acho que isso não vai durar muito tempo não E é um de cada raça Um Galca Elfo Mitra Tarutaro E humano Meu verdadeiro eu morreu 30 anos atrás Tudo que permanece é uma casca vazia Cornélio Finalmente vamos nos encontrar novamente Vimos também Essa parte aqui Dessa cena No final da Missão 5.2 Por isso que eu falei que ia dar Mais contexto Para umas coisas que Ficaram meio vagas Essa aqui é uma delas Voltando para o Presente Ei Lucir Você está bem? Você quer dizer que esqueceu O que aconteceu no castelo de Val? Hum Você deve ter perdido sua memória Quando Do choque Da experiência toda Mas Pelo seu olhar Tudo parece Está funcionando bem Vê aquela escada ali Quando você estiver Se sentindo melhor Caminha As Escadas E vá para a sala No final do corredor Tem alguém que eu gostaria que você encontrasse Eu vou lá primeiro E dizer Que você está vindo Oh E leve esse mapa de Norg Eu acho que É Pense nisso como um presente De uma Amiga Ok Eu errei A missão se chama Uma nova fronteira E Bem-vindo A Norg É essa aqui Eu Vocês estão vendo aí A Eroha Porque A cena de Rapizade de Vandjal É a mesma coisa Você tem que checar essa porta Mas tem precedência Mas é só você Checar de novo Que começa Mais uma parte da missão De Zillard Sim Assistir uma cena É uma parte da missão Enfim Ah Bem-vindo a Norg Eu sou o Gigamesh O líder Dos Skellywags Minha filha Me contou tudo Eu tinha me suspeita Sobre G1 Por anos É por isso que eu fiz com que Lá eu investigasse É Ficasse investigando Esses últimos três meses Mas Blimey Eu não tinha ideia De que o Arquiduque E seu irmão Eram de Zillard A antiga civilização Pereceu Tanto tempo atrás Não há registros disso E Quem são esses cinco guerreiros do cristal? Se eles realmente são os guerreiros Que a lenda diz Isso significa que A maldição Que a canção canta Somos nós Nós somos Nós vamos causar o Que o sangue de inocentes Banhe a terra Vamos causar Fazer com que o mundo Caia em desespero E medo Então Nós somos a praga Que os guerreiros do cristal Vieram curar Eu não sei De nada Sobre guerreiros do cristal Ou antiga lenda Mas eu Sei Que eu Não vou ficar sentado aqui Esperando Que Zillard Tome o mundo Limpar o mundo Começo Começo do fim Isso é muita conversinha Mas Vamos ver O que É Ver se o que eles dizem É verdadeiro Eu não vou fugir Sem uma luta Mas Como podemos parar O plano de Camlanau Vamos para o Templo de Ugalipi O templo de Ugalipi Quanto não é tão antigo Quanto o Fein Eu sei De algumas velhas ruínas No templo de Ugalipi Além da Yutunga Jungle Anos atrás Eu viajei lá Achando que Teria algum tesouro Escondido Em um lugar tão antigo O que havia lá É o que eu encontrei Uma velha Mulher estranha Os antigos espíritos Ainda dormem Viam novamente Quando os servos Acordarem Certo Harg E então Ela desapareceu No ar Eu não sabia O que Entender disso Mas eu nunca pensei Que Teria a ver Com alguma coisa Tão grande Como essa Eu tenho certeza Que a velha Dama Deve saber Do que está acontecendo Lucides Eu quero que você viaje Para o templo de Ugalipi E a encontre E antes que você vá Pare no Chefe Em Kazan Se você Disser a ela Que eu te mandei Ela pode te ajudar Ninguém vai Acreditar em Tal história louca Vamos ter que Trabalhar Por nós mesmos Eu acredito Eu acredito Aldo Quanto tempo você está aí O que eu traz aqui Lion Gilgamesh É Virina Ela desapareceu Mas É Por que ela iria Para algum lugar Agora Eu tenho um mau Presentimento Com isso Eu posso ter Alguma coisa Pode ter Alguma coisa A ver Com o plano De Cano Lanal Eu vou ajudar A procurá-la Aldo Se alguma coisa Acontecer com Virina Não Lion Eu tenho Outro trabalho Para você O que Lion Eu preciso As palavras Mas Deixe-me reunir Informações Em João No primeiro Apenas saber Que Cano Lanal Não é bom É um Se aprontando É um bom Começo Se encontrar Alguma coisa Nova Vocês serão Os primeiros A saber Ok Bom Então vou ficar Para aqui No próximo vídeo Vamos para As episódios De Van Angel Então obrigado Por assistir E até a próxima